Em Terra e Paixão, Jurecé terá uma visão perturbadora com Aline morta. O pajé informará Caio sobre a visão e dirá ao mocinho passo a passo para evitar a morte da amada. Antônio encomendará a morte da mãe do João. Já Antônio não se conformará com a devolução das terras para Aline e dirá para Ramiro ir atrás de um assassino de aluguel para tirar a vida de Aline. O matador chegará à Nova Primavera e caçará Aline. Caio, perturbado, correrá para o Night and Day. Aline feliz e dançando no bar, sem nem perceber que será morta pelo pistoleiro. Em Terra e Paixão, Aline cairá para trás ao recuperar as suas terras com a ajuda de Caio, já que o depoimento do rapaz será essencial no processo que a professora move contra os da selva. Agatha também irá recuperar as terras de Aline, com a ajuda de Angelina. Vale salientar que Agatha dopará Irene mais uma vez.